Confira a agenda de hoje do Festival de Música de Londrina. Às cinco e meia da tarde tem recital dos alunos de piano do festival no SESI. Às quatro da tarde e seis e quinze tem a apresentação do mais famoso musical da Broadway, no Teatro Zaqueu de Melo. O jornalista e escritor Domingos Peregrini apresenta poemas sobre o cadeião a partir das seis e quinze no Centro Cultural. Tem Hora do Choro a partir das oito e meia no Teatro Cristal. Quem gosta de jazz e outros gêneros musicais não pode perder a apresentação desta noite a partir das dez horas no Bar Valentino.